E aí caras, tudo bem com vocês? Eu vou começar a postar esses vídeos um pouco menores e tá sendo muito complicado achar tempo pra fazer vídeo. Assim, eu queria trazer pra vocês e mostrar esse fone já tem um tempo. Que são esses fones aqui que são vendidos no AliExpress. Que são aqueles fones que KZ, né? A gente às vezes olha aí na OLX, super caros, né? Mas eles são fones bem baratinhos. Esse daqui, ele custou 16 reais, se eu não me engano. Eu já comprei até mais barato. E o pessoal sempre pergunta se dá pra gravar ou não, enfim. Então, eu vou colocar alguns prints na tela de valores na OLX aí bem acima do que é pedido no AliExpress. E o pessoal pergunta se é original ou não. E sim, galera, é original. São fones baratinhos. Não são fones pra você usar como retorno, tá? Isso aqui é um fone, vocês podem olhar aqui, ó. É um fone P3, ó. Tá vendo? Ele tem microfone. O pessoal confunde. É um fone legal, eu acho interessante. Esse daqui já é o terceiro que eu tenho. E meu dedo tá assim porque eu tava pintando minha academia, galera. É, o que que acontece aqui? Ele vem... É... Dessa vez eu fiquei decepcionado um pouquinho porque ele veio só nesse pacote. Até achei que fosse usado, mas veio novinho. E... Ele não veio na caixinha, né? Porque ele tem um casezinho bonitinho. Ele vem com as borrachinhas. É... Eu pus até as outras borrachas no meu fone, tinha perdido. Vem essa pecinha aqui pra você pôr... Prender ele na camisa e tal. Isso aqui você põe, que eu particularmente acho atrapalhar, né? Mas, enfim... Eu não uso. Sendo sincero pra vocês, o... Eu fiquei muito decepcionado da primeira vez que eu comprei. O pessoal lá do grupo do WhatsApp, inclusive, vou deixar meu Instagram aí na descrição pra vocês. E é só me chamar lá que eu te ponho no grupo. Nosso grupo do WhatsApp tá aqui do canal. E assim, ele quebrou esse lado muito rápido. Eu não usei nem o mês direito e eu tomava muito cuidado mesmo. Ele funcionava quando você dava umas batidinhas do lado. Mas aí depois, simplesmente, parou de funcionar. Então, o pessoal sempre me pergunta se dá pra usar como retorno. Esses fones, a maioria do pessoal lá do Ministério do Louvor, eles usam como retorno sim. Ele tem sim um bom médio, tem sim um bom grave. Ele tem um balanço bem interessante, bem legal mesmo. Eu particularmente, pra ouvir música, eu gosto muito dele. Mas assim, como eu já falei, ele, a entrada é P3 e não P2. Às vezes a galera compra achando que é KZ e tal. Mas não, KZ é uma coisa, que KZ é outra. Sabe? Esse daqui é bem mais baratinho. A gente tem esse console aqui. Aqui a gente consegue abaixar e aumentar o volume. Eu gosto bastante disso. E o botão pra você passar as faixas ou atender ligação. Então, galera, tipo assim, é pra você usar um celular. Entende? Tem uma qualidade legal sim, mas respondendo o pessoal, pra usar como retorno, ainda tá longe de ser um fone profissional. Mas assim, pô, putz, o fone custa R$18. Então, pra mim, é um super custo-benefício. E fica um aviso aí pra galera que compra esses fones no LX ou então no Mercado Livre. Galera, Shopee, AliExpress e tal, é muito mais em conta. Não fica comprando essas porra desses caras que querem crescer o olho em cima de vocês. O engraçado é que eles põem um preço super, hiper, mega absurdo, cara. Vai saber por quê. É mais do que o dobro da porra do fone. E é isso aí, galera. Valeu por ter assistido. O link do Instagram tá aí. Só me siga lá, pedi pra fazer parte do grupo. E tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.